LUPITA Oie Lupita Que maravilha estarmos aqui na Lapônia nessa época Não é Lupita? Aqui na Lapônia é onde vive o Papai Noel O bom velhinho que entrega presentes para as crianças do mundo inteiro Que se comportam bem Mas você sabe qual é a história do bom velhinho? E porque ele dá presentes para as crianças? Segundo o meu computador espacial O Natal é uma festa comemorada em vários países do mundo E marca o nascimento de Jesus Cristo Quando ele nasceu, recebeu a visita de três reis magos Que trouxeram presentes para ele Aí, muitos e muitos anos se passaram Até que um bispo de bom coração, nascido na Turquia Passou a presentear as crianças no Natal E ficou famoso por isso Ele era São Nicolau Em cada país, as pessoas passaram a conhecer São Nicolau por um nome diferente Nicolaus, Santa Claus, Pai Natal E no Brasil, nós o conhecemos como Papai Noel Que história legal, né? Mas vale lembrar que, segundo conta a história O Papai Noel não dá presente à toa Ele quer que a criança se comporte bem Obedeça seus pais E estude direitinho Você se comportou bem, Lupita? Olha lá, hein? Segundo a lenda, o Papai Noel tem vários ajudantes duendes Que vigiam as crianças para saberem se estão se comportando bem mesmo Então, as crianças escrevem suas cartinhas contando como se comportaram E o que gostariam de ganhar Elas pedem para os pais ou alguém mais velho enviar para o Papai Noel Todos os anos, cartas do mundo inteiro vêm parar aqui na Lapônia Onde mora o Papai Noel Ele lê todas as cartas das crianças e, às vezes, até de adultos Aí, é só esperar que, na noite de Natal, o Papai Noel e seus ajudantes viajam pelo mundo inteiro entregando os presentes Essa é a história do Papai Noel E é por causa dela que, todos os anos, muitos turistas visitam a Lapônia Para entregar suas cartinhas pessoalmente ao Papai Noel E você, Lupita? Já escreveu a sua cartinha para o Papai Noel? Não? Então, peça a ajuda da Mama que ela escreve por você Mama! Isso mesmo, Lupita! Agora, Mama vai escrever que você se comportou bem E qual presente você quer ganhar do Papai Noel Pronto! Agora você já tem a cartinha para entregar para o Papai Noel Isso vai ser incrível! Vamos decolar! Tchau! 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 Tchau!